Na Tualis Gris, vem pra minha revoada verão 2022 Ela chegou no bailão e já fiquei sabendo que é solteira e baladeira Já tá no proibidão, não tá valendo nada, é revoada a noite inteira É fato, fato do malvadão, é só botar na conversão De quatro, de quatro, joga um bundão, rainha do proibidão Fapo, fato do malvadão, é só botar na conversão De quatro, de quatro, joga um bundão, rainha do proibidão Fapo, fato do malvadão, é só botar na conversão De quatro, de quatro, joga um bundão Fapo, fato do malvadão, é só botar na conversão De quatro, de quatro, joga um bundão, rainha do proibidão Ela chegou no bailão E já fiquei sabendo que é solteira e baladeira Já tá no proibidão Não tá valendo nada, é revoada a noite inteira É papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um bundão, rainha do proibidão É papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um bundão É papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um bundão, rainha do proibidão Papo, papo do malvadão, é só botar na compressão De quatro, de quatro, joga um bundão Rainha do paredão Ela não aguenta ver um paredão que sai dominando tudo Sucesso no Tik Tok É, Neto LX Neto LX É, safada Muito louca Deixou o balbado com água na boca No quarto, sem roupa Vem fazer as coisas e deixa o pai doidão Vai mandar um beijo pra mim Enfim nesse rabetão Ela já tá louca Paxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mandar um beijo pra mim Enfim nesse rabetão Ela já tá louca Paxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa E o chão cedei Vai mandar um beijo pra mim Enfim nesse rabetão Neto LX Neto LX Faz o L, faz o X Esse verão vai ser mais quente que o sol Sucesso Neto LX Vem pra minha revoada Vem pra minha revoada Eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia Nunca mais Nunca mais eu vou te ver Não desce Seca perseguida Que eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia Sabe eu não vou gritar E o telefone de contato É 719 9345 0006 LX Produções E o chão cedeis O moral de Uibaí História Vem safada molhadinha A cheira é cada proibida Vem você suada Nada pode chamar sua amiga Vem safada molhadinha A cheira é cada proibida Vem você suada Nada pode chamar sua amiga Não desce Seca perseguida Que eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia Nunca mais eu vou te ver Não desce Seca perseguida Que eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia Tu sabe eu não vou gritar O velho é nosso Não desce Seca perseguida Que eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia Tu sabe eu não vou gritar O velho é nosso É com o rei dos paredóis O gordinho da rebuada Na Tlg Tira uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei É que tá bad por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato despertador Será que já se acostumou? Sucesso! Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver Igual ao meu Que dó Tadinho 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 Pro nosso Vem escutar de cá Pega sua vida Tadinho E traz de volta Tadinho E traz de volta Pra minha Neto L6 Tadinho 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 O meu Tadinho 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 Pro nosso vem, escuta de cá Pega sua vida e traz de volta pra ver Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu, que dó Tadinho, pro nosso vem, escuta de cá Pega sua vida e traz de volta pra ver Pro nosso vem, escuta de cá Pega sua vida e traz de volta pra ver Neto NX Vem pra ré voada, 40 graus do gordinho Sucesso! E o chancenês, o moral de Uibaí, estourado Neto NX Ela me falou que quer rave, depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela falou que quer rave, depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer bebida E tá novinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave, depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave, depois falou que quer bebida E tá novinha da zorra, ninguém segura essa menina Ela me falou que quer rave, bebida E tá na cabala que pica na briga, na briga, na briga Eu falei Bebe e tô tomo uma balinha Que hoje tem exercitita, sem o dito André Suçu E me falou que quer bebida Eu me encontro nunca parade Eu me falou que quer bebida Eu me falou que quer bebida Eu me falou que quer bebida Vem que hoje é dia de ficar todo aliado Paredão pra não tá longe, o baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som, só pra vê-la sentar Vem beber, que hoje eu mostro meu talento Fico rebolando, mostrando meu movimento Uma sentada, chiclete, que te pega e que te prende O banco e o DF, pras novinha que são quem? Senta vai, pula perereca Pula perereca Pula perereca Pula perereca Vai, pula perereca Vai, pula perereca Pula perereca Pula perereca Vem, 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 vem Vem pra minha revoada, 40 graus Sucesso, o verão é nosso 719-9345-0006 Vem que hoje é dia de ficar todo aliado Paredão pra não tá longe, o baile tá embrasado Chama a amiguinha, pode vir, pode chegar Que eu vou aumentar o som, só pra vê-la sentar Vem beber, que hoje eu mostro meu talento Fico rebolando, mostrando meu movimento Uma sentada, chiclete, que te pega e que te prende O banco e o DF, pras novinha que são quem? Senta vai Pula perereca Vai, pula perereca Vai, pula perereca Pula perereca Pula perereca Pula perereca Que perereca violenta é essa, filha? Pula, pula, pula Que delícia, Neto LX Neto LX Lembra a graduada do gordinho filho É verão 2022 É voada a 40 graus Sucesso, Neto LX Hoje tem lula de mel, hoje eu tô malvadão Quero sentir sua aceitada, cabeça pro seu patrão Senta logo sua danada que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, me coloca Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Show! NETO MX Lembra a revoada do gordinho Verou 40 graus Hoje tem lua de mel Hoje eu tô malvadão Quero sentir só, sentar na cabeça pro seu patrão Cê tá logo, sua danada que eu te dou um botadão Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, me coloca Vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, me coloca Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Eu vou botando, você vai gostando Fica de quatro que eu vou catucando Sucesso, vem pra minha revoada 40 graus Neto LX, 719-9345-0006 Neto LX Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar meu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Show! Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre largado Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar meu nervoso Só de olhar meu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo Errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu tô pra sempre largado Neto LX Show! 71993450006 LX Produções Neto LX Neto LX Lembra a réboa do Gordinho Não que eu vá Mas onde é hoje Festinha clandestina Whisky, Red Bull e Pepeca Várias novinha E nós mantém Nós é malvadão Eu vou colocar dentro da movimentação Sucesso! Chamo teu руco malvadão Socat, socat Malvadão Socat, socat Vai sucãono Vai sucãono Vai sucãono Vai sucãono Socat, socat Malvadão, soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão, malvadão, malvadão Vem pra minha revoada, nós tá tipo granada sem pino Soltando e estourando tudo Não que eu vá, mas onde é hoje, festinha clandestina O whisky é de mui, pepe, cabalha sovinha E nós mantém, nós é malvadão Eu vou colocar de tudo a movimentação Vem, benta, vem, benta, vem, benta, vem, benta, vem, benta, vem, benta Sucessão, seu C10, o Morazio e o Bahia Soca, soca, malvadão, soca, soca, malvadão Vai sucando, vai sucando, vai sucando, vai sucando Soca, soca, malvadão, soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão, malvadão, malvadão Não que eu vá, mas onde é hoje, festinha clandestina O whisky, reggae, mui, pepe, cabalha as novinhas E nós mantém, nós é malvadão Eu vou colocar de tudo a movimentação Vem, benta, vem, benta, vem, benta, vem, benta, vem, benta Neto LX Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando Conta essa porra direito Conta essa porra direito Um com um dá dois Dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado Um com um dá dois Dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado Foi seu amigo que tá me botando Me botando, me botando, me botando, me botando Foi seu amigo que tá me botando, me botando, me botando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz um foco, ele foco, ele foco, ele foco, ele foco, ele foco, ele foco Vem pra minha revoada, filha E o chão cê fez Junto a nós e o Ibaí Estourado Véu 2022, sucesso! Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando Conta essa porra direito Conta essa porra direito Um com um dá dois Dois com dois dá quatro Vai foder comigo, com meu amigo do lado Um com um dá dois Dois com dois dá quatro Vai foder comigo, com meu amigo do lado Foi seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Foi seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz um foco, perifuco, 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 perifuco Natalix, sucesso verão 2022 719-9345-000B LX Produções E o chão cedeis, o moral de o Ipaí, estourado Lé Pé X Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Lauta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada do tempo é molado Que amorzinho safado Tem um chá de cama vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 vá pro papo Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Alta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu remolado Que amorzinho safado Tenho um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chão de grado Minha casa eu vou te dar um chão de grado Toma, toma, vaco, vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vaco, vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vaco, vaco Toma, recolada Toma, toma, vaco, vaco Me liga, dedo Toma, toma, vaco, vaco Toma, escolade Toma, toma, dentro do meu quarto É vapo, vapo nela Cê tá ligado que o gordinho é brocação, né? E hoje eu já tomei o meu olhinho Tô problemado, milhas Neto Aligis Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Show! Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só são nada recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, não são nada Não é meia Hoje a gente larga Que que ela já não passa Norte acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rada Que que ela já não passa Norte acordada Na cama velada Esperando pra jogar a rada E o movimento assim Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa Tapa, tar tapa, 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 RB Machuca, machuca Show! Vem pra minha emoanda 40 graus Neto Al-X E o chancenez O moral de Uibaí, estourado Olhei dos paredões Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Show! Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meia, hoje a gente larga Que que é larga no bolsa, não te acordada Tô na cama velada Esperando pra jogar a rosa Que que é larga no bolsa, não te acordada Tô na cama velada Esperando pra jogar a rosa E o movimento é assim Tapa, 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 tapa na raba Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa Varada, tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca Show! Neto LX Vem pra minha revoada 40 graus A revoada do morrião O verão é nosso Show! Neto LX Ela é perigosa, bandida sem coração Viaja nos maloca, trajando copão na mão Tá no paredão, tá no paredão Descendo a xeraguinha na intenção do limão 157, capa, geste, cabelo em pique de chance Quero dar pro novo e cancelador de CP 157, capa, geste, cabelo em pique de chance Quero dar pro novo e cancelador de CP E o chão cedeis, o moral de Uibair, estourado Neto LX Neto LX Lembra a revoada do morrião Sucesso! Ela é perigosa, bandida sem coração Viaja nos maloca, trajando copão na mão Tá no paredão, tá no paredão Descendo a xeraguinha na intenção do limão 157, capa, geste, cabelo em pique de chance Quero dar pro novo e cancelador de CP 157, capa, geste, cabelo em pique de chance Quero dar pro novo e cancelador de CP Ponte pra caralho, speed boom do 5x7 Ponte, ponte pra caralho, speed boom do 5x7 Tá com xeracão, tá com xeracão no chão Quer sentar pros nubi, ladrão de coração 157, capa, geste, cabelo em pique de chance Quero dar pro novo e cancelador de CP Neto LX Sucesso! Neto LX Gordinho do pinzeiro Neto LX Show! Falei contigo, eu assumo Se for embora eu entendo Mas tenho tanto amor E eu tô meio sem panos Preciso ouvir Ouvi quem dá me quer Senti quem dá me quer Que não foi dessa vez e não acabou E todos falam de ti E como fui um bobo Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Estou com receio Que na sua cabeça Tens outro Cê sabe que eu fico louco Se souber que mais alguém tá dormindo aí Cê sabe que eu te amo E não tem espaço pra mais ninguém Eu não achei certo o que eu fiz Mas preciso de ti Eu preciso ouvir Ouvi que cê me ama Senti quem dá me quer Que não foi dessa vez e não acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Como tu estás Tudo se foi E a saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Aonde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for É pra lá, é pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou E é pra lá, é pra lá, é por 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 lá, Meu papá! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto